A gente já mostrou aqui no Esporte Espetacular como o futebol da Arábia Saudita está de olho nas grandes estrelas do futebol mundial. Isso pode levar até o Neymar para lá, que não está mais nos planos do PSG. O jornalista italiano Fabrizio Romano, que é especialista no mercado de transferências, diz que o Al-Ilau já tem negociação avançada. Qualquer novidade, a gente avisa por aqui. Vamos ficar de olho durante a semana, né? Se a transferência acontecer mesmo, o Neymar vai voltar a ser rival do Cristiano Ronaldo, que ontem conquistou o seu primeiro título na Arábia Saudita, justamente em cima do Al-Ilau. Foi na Copa dos Campeões Árabes, vitória de virada do Al-Nasser, do Cristiano. O Michael, ex-jogador do Flamengo, fez um a zero de cabeça, olha ele aí. Só que aí o próprio Cristiano Ronaldo foi lá e empatou. Um a um. E aí já na prorrogação, o Cristiano fez o segundo, dois a um. Primeiro título do CR7 na Arábia Saudita, o Al-Nasser, aliás, é comandado pelo Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo. E o Al-Ilau é comandado pelo Jorge Jesus. Ou seja, o Saudita é basicamente o campeonato carioca com mais dinheiro.